Traz a bola, joga futebol E depois cair no mar que hoje tá mó sol Numa vibe positiva no maior astral Valeu, valeu, valeu A rapaziada é pra tá da casa Se juntar na praça pra pegar a estrada Taca mais fogo é sinal de fumaça Com a estrela iluminada Buscando ponto de equilíbrio Harmonia no convívio Uma viagem aqui para o infinito Eu sou da família ponto 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 Nessa vibe que essa tarde emana Peixe na brasa, manga, mel e cana Um incenso pra ficar bacana E é claro, muita marihuana O mundo envelhece, mas a gente nunca Com a mente jovem, quando tudo muda A paz a gente busca Continuamos na luta Continuamos na luta Buscando ponto de equilíbrio Harmonia no convívio Uma viagem aqui para o infinito Eu sou da família ponto 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti